Hoje, você vai conhecer a história do Bruno. Ele estava entre os mais preparados no vestibular, passou para a Faculdade de Engenharia Elétrica na SADC e, na terceira fase, começou a atuar na sua área. Pouco tempo depois, foi promovido. Hoje, ele escreve o artigo da pós-graduação em Gerenciamento de Projetos, que faz na SADC. E isso ele tira de letra, afinal, sabe escrever a própria história. SADC. Educação e Tecnologia. Gerando soluções. Tchau.